Você sabia que existe um indicador que antecipa a tendência antes mesmo dela acontecer, seja de alta ou de baixa? É isso mesmo, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um indicador que vem sendo popularizado no Brasil conforme vai passando o tempo, é um indicador utilizado muito pelos traders internacionais que agora tá se popularizando aqui no Brasil e eu vou mostrar pra vocês um indicador muito interessante que em conjunto com outros indicadores fica muito assertivo pra você que tá ou iniciando o mercado financeiro porque é super simples de utilizar, ou pra você que já opera e tá tentando achar um setup ou uma estratégia que seja lucrativa e claro, eu vou mostrar nesse vídeo como você analisa, mas lembre-se que nada é 100% assertivo pode ser que seja uma coisa muito boa, mas nunca é 100% assertivo, não existe o chamado santo grau e por isso que eu vou mostrar pra você como você opera usando esse indicador para antecipar e ter a melhor assertividade possível nas suas operações, tá certo? E claro, antes de nós começarmos esse vídeo, de praxe, não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada e claro, comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo se você já opera esse indicador, seja no mercado B3, no mini índice, mini dólar ou até mesmo nos mercados internacionais, tá certo? Então, não deixe de você perder essa aula que é um conteúdo exclusivo e que somente aqui o canal da All Street tá passando pra vocês, tá certo? E agora, vamos ao nosso vídeo de hoje falando como funciona e como você aplicar passo a passo essa estratégia Começamos com o nome do principal indicador, RVI mas o RVI é um indicador que antecipa as tendências no mercado e praticamente ninguém usa no mercado brasileiro você nunca vê ninguém formando vídeos, né, livros sobre esse principal indicador tá certo? Mas hoje, vocês vão entender como é que ele funciona ele pode ser aplicado pra qualquer ativo se você opera mini índice, mini dólar, SP500, pares de moedas, commodities e também pode ser aplicado no mercado Forex em geral seja nas matérias-primas, né, as commodities nas ações americanas tem algumas ações como Apple, Tesla, Facebook, né e até mesmo no mercado de criptomoedas o mercado de criptomoedas é muito utilizado esse indicador pra medir até onde um Bitcoin ou até mesmo um Ethereum pode ir ou se ele tá indicando uma possível reversão mas calma, eu vou explicar pra você ao longo desse vídeo como você lê ele, como ele é utilizado na sua plataforma, tá? então, já falei pra vocês, é um indicador RVI em inglês, chama-se Relative Vigor Index índice de vigor relativo, né então, pra vocês terem uma noção de como que ele funciona, né dentro do mercado financeiro como você aplica ele em suas operações e como ele vai te ajudar a fazer uma leitura mais importante mais eficiente também como eu sempre falo todo e qualquer indicador, né pode ser utilizado tanto pelo trader inexperiente um trader do zero tanto pelo trader avançado, né intermediário avançado tudo vai depender de qual o seu gerenciamento de risco por isso que eu sempre falo no final dos slides gerenciamento de risco e também emocional então, se você já é um trader mais experiente o teu emocional relativamente ele já tá mais treinado pra aguentar ficar mais negativo, né então, esse indicador é um indicador que vai auxiliar tanto pro trader iniciante tanto pro trader intermediário avançado muito usado nos mercados internacionais se você ver, né praticamente todos os traders gringos aí usam bastante isso no mercado internacional principalmente nas plataformas mais conhecidas internacionalmente, né e é sempre útil você utilizar a junção de vários indicadores para dar mais confiança na operação de compra ou venda tanto se você fizer uma operação de compra ou venda você pode utilizar a junção de uma média móvel um cruzamento de médias um retorno à média uma estratégia do Angle Boingo pra quem não sabe eu tenho uma estratégia bem interessante que eu uso que é o Angle Boingo bem interessante né então você consegue fazer essa leitura bem é eficiente já no mercado financeiro pessoal tudo que é simples funciona tá lógico a gente sabe que não tem 100% de assertividade mas é muito melhor você usar um indicador somente do que você usar a confluência de 10 porque de 10 você não vai saber nada que você está fazendo a de 1 pelo menos é menos pior né eu costumo utilizar de 2 a 3 indicadores ou de 2 ou 3 leituras pra fazer a minha entrada então no mercado financeiro lembre-se o simples funciona existe um livro que eu recomendo muito a leitura até o Fabrício vai deixar aqui a capa aqui tá é um livro chama-se o novo Magos do Mercado é um livro sensacional que sempre fala é muito pior o trader ele deixar de operar e ver e ver que a operação dele deu certo do que ele operar e perder porque quando você opera e você perde lógico dentro do teu limite claro gerenciamento de risco você vai aprender com o teu erro e você nunca mais e eu falo por eu né eu já sou trader profissional há muitos anos né eu nunca mais cometi aquele mesmo erro lógico né às vezes puxar um stopzinho pra baixo né aguentar um pouquinho mais a perda a gente sempre acaba cometendo esse erro né mas um erro dentro do dentro da vamos dizer assim dentro de um limite máximo pré-estipulado né então pessoal quando vocês forem operar aceitem o prejuízo o prejuízo vai auxiliar a você não errar mais então você vai ter um direcional muito mais claro nas suas operações então leiam esse livro sem sombra de dúvidas o novo Magos do Mercado que é o livro maior é um livro bem interessante leiam esse livro sem exceção tá certo e nós iremos utilizar a análise técnica que é a utilização de indicadores mas em conjunto com o Price Action nós formamos a análise gráfica que é a leitura de candles com a leitura de indicadores como eu sempre falo pode ser aplicado em qualquer mercado do mundo sem exceção tá certo então não seja o mão de alface claro tem um limite máximo de perda mas aguenta a operação botou um alvo de ganho e botou um alvo máximo de perda respeita isso tá iremos utilizar o indicador RVI como eu falei pra vocês a parametrização padrão dele é 10 tá que eu acabo mais utilizando também é 10 é a padrão né e eu gosto de utilizar o tempo gráfico de 5 minutos em diante então você pode utilizar também no gráfico Renko ou também no Rekinash vou mostrar pra vocês como vocês acabam utilizando com o gráfico Renko mesmo no mercado internacional que é muito comum no mercado brasileiro na B3 índice dólar mas no mercado internacional o gráfico Renko não é muito comum nas principais plataformas mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona que é o tijolinho né e a leitura de candles que é o chamado price action acaba sendo bem importante pra gente analisar melhor e identificar melhor as tendências tá ok então um ponto bem importante nesse caso como que nós vamos utilizar o RVI né ele é um indicador que mede a força e a direção do mercado então existem indicadores hoje que mostram uma possível direção que é um cruzamento em média nós temos um MACD que mostra a força e aqui esse RVI ele é a junção por exemplo de uma média móvel com o MACD por exemplo então quando você usa a força e a direção você já tem um grande avanço na frente da maioria das pessoas porque as pessoas um sabe só a direção e o outro só sabe a força que as vezes ele dá uma possível tendência de alta só que eles não sabem então onde o mercado vai né você nunca vai saber mas aqui você vai ter uma grande noção de que isso pode acontecer então o indicador quando o indicador no caso do RVI fica acima do ponto zero zero indica uma tendência de alta e se aumentar o RVI ficar mais positivo ainda indica uma tendência muito forte de alta tá isso também serve para o mercado em tendência de baixa né caso o mercado o RVI né ele ficar indicando menor do que zero é uma possível tendência de baixa e quando o RVI ficar muito negativo né mais negativo aumentando o tamanho do do indicador negativo maior é a força de queda então é importante você ter esses dois direcionamentos maior ou maior ou menor do que zero mas né existe algumas divergências que as acabam acontecendo caso o indicador continue abaixo de zero que a gente viu que é uma possível tendência de baixa e o mercado continua subindo né há uma divergência ou seja é um indicativo que alta está no fim ou que poderemos ter uma reversão de uma tendência poderemos o mercado pode inverter essa tendência pode começar a cair pode estar no fim dessa tendência de alta então é um medidor bem importante para você ver até onde o mercado pode ir ainda se o mercado ele estiver caindo né tendo uma uma queda tá e o RVI apontar para cima de zero alta é relativamente fraca ou poderemos ter uma reversão né se o mercado estiver caindo o RVI apontando para cima tendência de alta essa pode ser uma queda fraca ou até mesmo uma possível reversão para a tendência de alta agora se a gente pegar aqui né eu sempre falo se inscreva nesse canal ative o sininho e também claro não perca nenhum vídeo comenta aqui abaixo o que você achou desse vídeo também não se esqueça de apoiar aqui a gente aqui no All Street aqui nós estamos na plataforma do MetaTrader tá olha só o tamanho dessa tendência de alta no índice no EURSD e olha só também pessoal tá o movimento que nós tivemos no índice SP500 então você vê que o EURSD o índice SP500 eles não são 100% correlativos eles não são um sobe outro sobe não mas ambos tem uma certa correlação né basicamente tudo no mundo tem uma correlação com o índice americano o índice SP500 né que é o índice mais importante que nós temos hoje no mundo tá então é bem interessante a gente utilizar e ler aprender a ler esse principal gráfico do mercado então vamos lá como é que eu faço para inserir eu vou lá em cima inserir eu vou mostrar para vocês tanto no MetaTrader tanto no plataforma nova que eu vou mostrar para vocês que é a Ctrader tá eu estou usando aqui o MetaTrader da corretora da CFI é corretora minha que eu tenho uso como confiança para fazer operações na conta real para testar estratégias né eles também tem uma automatização bem legal de estratégias lá também com robôs inteligente artificial bem interessante então vou mostrar para vocês como é que eu utilizo para inserir o indicador na plataforma do MetaTrader todo e qualquer indicador que você for inserir no MetaTrader se ele não tiver originalmente aqui você pode baixar na internet e colocar nele tá quem tiver dúvida é só me chamar o telefone que está na descrição aqui na descrição do vídeo final 4004 para te orientar então vou lá em cima inserir indicadores e eu vou aqui também pessoal tá em personalizar né vamos descer até o final né vamos aqui RVI tá clico em RVI é a configuração padrão que eu falei para vocês que é o período 10 que eu já tinha falado para vocês originalmente e ele aparece embaixo do nosso gráfico aqui ele parece um pouquinho com o estocástico lento ou com o IFR mas ele o diferente do estocástico lento e o IFR que eles não mostram uma possível direção eles só mostram quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido aqui não aqui ele mostra uma possível direção e também mostra claro a força do mercado então ele fica assim né no nosso gráfico ele parece muito com o estocástico lento ou até mesmo como o IFR né ou o RSI também inglês então você vê que é um indicador bem fácil de identificar né então aqui nós temos o eixo 0 e tudo que fica acima do eixo 0 tá é um indicativo na possível tendência de alta e tudo que fica abaixo do eixo 0 é um indicativo na possível tendência de baixa observamos agora que o nosso RVI ele está 0.04 então ele não está aquelas coisas ele está no 0 ele não está mostrando praticamente nada nem tendência de alta nem tendência de baixa ele tende a ficar um pouco mais lateralizado mas observe anteriormente um pouquinho antes aqui mais ou menos deixa eu verificar uma hora atrás quando ele estava teve esse movimento de alta aqui deixa eu dar um zoom aqui quando ele teve esse movimento de alta o nosso RVI ele estava bem acima quando ele começou a querer inclinar para baixo ficar abaixo da média móvel vermelha aqui é um possível um possível momento para a gente parar a operação e fechar a operação porque ele vinha do eixo zero que era aqui começou a ficar positivo positivo indicando uma tendência de alta mais positivo mais positivo chegou o momento mesmo antes pessoal de o mercado começar a ter esse movimento de queda você vê que o nosso RVI ele começou a inclinar para baixo começou a perder a força cruzou para baixo com essa média móvel com essa linha vermelha então isso é um indicativo que ele formou um teto ele pode começar a inverter a tendência ou a tendência de alta chegou pelo fim então você pode já fechar a sua operação ali nesse momento né por exemplo agora agora ele começou a ficar abaixo do eixo zero começou a dar o indicativo de uma possível tendência de baixa e se ele continuar caindo eu posso já tomar uma atitude de querer fazer uma operação de venda né por exemplo fazer uma operação de venda eu sempre costumo deixar meus top loss né na máxima vamos supor se eu tivesse entrado vendido aqui se ele continuasse uma tendência de baixa né aqui seria a minha entrada né nessa minha linha aqui seria a operação onde seria a minha entrada aqui seria a minha venda né que é mais fácil botar aqui que seria a minha venda então eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui seria a operação de venda tá nesse caso o meu stop loss eu deixaria um pouquinho acima eu sempre deixo um pouquinho de folga acima né seria um stop loss você vê relativamente curto né mas top loss bem programado então eu vou deixar aqui ó stop loss ele tá bem programado aqui tá e nosso alvo seria proporcional esse alvo seria mais ou menos aqui seria nosso alvo com bases nos pips então aqui seria nosso alvo ou alvo ou tp que é chamado take profit ok bem interessante utilizar ele então a operação relativamente tranquila né o mercado observe que o mercado ele continua caindo então o nosso rv ele tá indicando ainda tá ficando mais negativo ainda se a gente pegar uma média ele tá bem numa região bem importante né se ele começar a ficar próximo a esse nível aqui negativo menos 348 menos 350 quer dizer que o movimento de queda é relativamente forte né porque ele vem subindo bastante ó continua caindo ó o mercado continua caindo eu já teria vendido né o mercado continua caindo o rv continua pra baixo caso o rv ele comece a apontar pra cima opa já posso fechar a operação ou querer diminuir o número de lotes que eu tenho fechar alguns lotes fechar parcial então você tem uma noção até onde o mercado pode ir porque isso que a maioria dos traders tem pecado é não aguentar a operação não não conseguia aguentar ficar na operação né então eu tô no EuroCD então eu posso operar né no índice SP500 né eu sou mais fã do SP500 né do que o EuroCD por exemplo eu opero mais o SP500 né então bem quem quiser operar esses ativos tem o link aqui na descrição da corretora que eu indico pra você é tradear fazer o download do MetaTrader e você testar e você operar no EuroCD e no SP500 com as menores taxas né e até mesmo quem opera no ouro né o ouro não é muito correlativo com os preços ativos né mas ele também tem um movimento de alta ele tá hoje tá tudo meio que igual né pessoal tanto o SP500 tanto o ouro quanto o EuroCD olha o EuroCD continua caindo então bem bem importante então esse é um indicador bem legal que você pode utilizar né eu vou mostrar numa outra plataforma que pra muitos ela é mais agradável visualmente falando que é a Ctrader ela tenta se parecer um pouco com a plataforma da Profit que a gente utiliza aqui no Brasil né mais focado no mercado internacional qual que é a grande vantagem de operar no mercado internacional é um mercado que funciona 23 horas por dia então praticamente toda hora o mercado tá aberto então eu vou mostrar pra vocês agora com a outra plataforma com a com a Ctrader que também é gratuita que você pode baixar sem problema algum né da corretora nesse caso já estou com a plataforma aqui da Ctrader né bem fácil tá eu posso escolher o ativo que eu quiser o tempo gráfico que eu quiser eu posso pegar o gráfico Renko né o meu gráfico Renko de 10 pips aqui tá no mercado fora com 10 pips né bem bem um tempo relativamente tranquilo tá e eu posso colocar o indicador aqui né que é o RVI tá eu pesquiso aqui no indicador RVI né que é o estocástico RVI tá clico aqui e ele consegue colocar pode ser tanto um robô né você consegue colocar tanto um robô né ou você pode colocar alguns outros indicadores você pode baixar eles né então você pode baixar o RVI e colocar aqui também o bom do MetaTrader que ele já vem com o RVI já instalado né já direto já algumas plataformas tem que fazer um download que é o caso da Profit tem que instalar ela de uma maneira mais fácil tá então você pode utilizar ela de várias maneiras né então eu vou pegar o exemplo agora do SP500 só pra vocês terem uma noção mesma coisa inserir indicadores personalizar RVI tá e dou ok tá então o período sempre é o mesmo tá período 10 lembre-se se você é um trader que gosta de operar em períodos mais longos né por exemplo gosta de operar no gráfico de 15 minutos no gráfico de 1 hora aí o RVI você tem que ir se adequando e ir mexendo ele então por exemplo agora o RVI tá muito próximo do zero do SP500 então eu não tomaria nenhuma atitude além de que ele chegou numa máxima né então agora pode ser que ele comece a reverter porque o RVI começou a ficar abaixo de zero formou-se algumas leituras de candles que eu sempre falo que é o martelo invertido ou cela cadente como a pessoa costuma chamar que é bem legal esse padrão de candle aqui bem eficiente né e se formou numa região de resistência então isso dá mais credibilidade você utilizar uma leitura de candles que é o martelo invertido por exemplo em conjunto com o RVI caso ele fique abaixo de zero né e bem abaixo de zero então é um indicativo de uma tendência ali baixa então você vai utilizando várias leituras não muitas ao mesmo tempo como eu sempre falo o simples funciona mas se você usar muitas ao mesmo tempo pode ser que dê errado a chance de dar errado é muito maior do que você usar somente o RVI por exemplo né usar muitas coisas então porque as vezes te dá muita se confunde muito né então esse é um indicador bem interessante que nós temos aqui no mercado tá então você pode arrastar o ativo que você quiser por exemplo se você quer operar o gás natural você pode operar você pode operar o SPY que é o ETF do SP500 pô show de bola né então vou aqui por exemplo até mesmo se eu quiser vou aqui em arquivo novo gráfico vou aqui em equities e vou aqui em ETF que é o SPY tá aqui tá um gráfico uma cor diferente vou mudar só aqui a cor dele aqui vou colocar aqui color white que esse aqui é o gráfico do índice SP500 que é o SPY né pra quem quer pensar mais a longo prazo tá até inclusive nessa corretora da CFI pessoal lá vocês podem é uma coisa bem interessante que lá vocês podem deixar o dinheiro rendendo o dinheiro parado na conta rende então é bem interessante essa corretora além de fornecer a plataforma pra gente também tá ok então essa foi a análise que eu fiz tá lembre-se eu vou deixar uma promoção pra vocês aqui na descrição de um curso gratuito que eu falo tá clique nesse link fale comigo e acesse o curso gratuito de mercado internacional que eu disponibilizo pra você mostrando passo a passo e como operar no mercado internacional tá certo então essa foi a aula de hoje não se esqueça comenta aqui abaixo do que você achou desse vídeo se inscreva no canal ative o sininho pra você não perder nada e seja membro pra você conseguir ter acesso a nossa sala VIP quando nós temos live ao vivo aqui no canal do Alcente tá certo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau